Meus amores, hoje estou aqui para mostrar para vocês como fazer um sal temperado que pode estar temperando churrasco, temperando feijão e qualquer tipo de carne. Olha só que sal lindo! Vou estar explicando para vocês passo a passo como fazer esse sal. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Meus amores, hoje eu trago para vocês uma receita de sal temperado, sal para churrasco, tá? Eu estou querendo trazer cada vez mais receita para vocês, para a gente evitar de estar comendo tempero industrializado que a gente não sabe o que leva nos temperos, então vou estar passando muitos vídeos de temperos naturais para vocês. Quem não for inscrito, se inscreva no canal para não perder as novidades. Hoje eu vou estar preparando esse sal para churrasco, mas ele serve também para temperar feijão, salada, vários tipos de prato, tá? E caldos também. Aqui, para adiantar, eu já botei para secar as folhas da cebola roxa, gente. A cebola roxa tem muito mais vitamina do que a branca, tá? Então, as folhinhas, coloca para secar no forno, fica ali, olha, olhando, toma muito cuidado que seca muito rápido, até o ponto de ficar assim, bem trocante, o que eu vou usar, tá? Folhinha de cebola roxa. Aqui eu tenho folhinha de pimenta seca, folha de hortelã, tudo sequinho já. E aqui eu tenho a caixa de alho seca e casca de cebola branca. Assim que eu faço, eu coloco tudo para secar no forno. Aqui eu tenho alecrim, ó, alecrim fresco, seco. Coloca ali no forno, tá? Ele fresquinho. E deixa ali no fogo não muito alto. Depois, quando ele estiver sequinho e ficar crocante, aí já está na hora de tirar. Tire, coloca numa embalagem assim, bem guardadinha, para você estar sempre fazendo tempero fresquinho. Agora, a única coisa que eu vou estar colocando aqui para secar no forno agora, agora, é o alho poró. O alho poró, já lavei ele todinho, tá bem lavadinho. Aí, dei uma secada nele e vou só estar fazendo assim, ó, para secar mais rápido. Aí, não deixa ficar secando muito tempo, só o tempo dele ficar crocante. E eu vou botar para secar e venho mostrar para vocês como que eu preparo esse sal. Esse sal ficou uma delícia. Eu vou vir com tempero de, tempero mexicano, com vários tipos de tempero, porque eu estou fazendo muito tempero caseiro. Eu já parei de usar caldo de quinoa há muitos anos, já tem anos. Melhorei muito a qualidade da minha saúde. Quando tem muita gordura, né, esses caldos, e tem muita gente que passa mal com esse tipo de caldo. Aí, eu só vou fazer assim, ó, e colocar ele no forno para secar. Eu guardo também, ó, casquinha de maçã. Essa daqui foi porque é o pouquinho que eu botei ele para secar para mostrar para vocês. A casquinha de maçã, depois vocês podem estar preparando um temperinho agro-doce, que fica uma delícia também. Meus amores, ó, depois que seca, olha, depois que seca, mingo, essa aí fica bem pouquinho. Por isso que é bom ir juntando que nem eu estava falando para vocês, tá? Aí, ó, já secou aqui. Aí, aqui tem a salsinha e cebolinha também, ó. Que é, coloca para secar no forno do mesmo jeito que eu fiz com essa daqui. Limpa elas bem limpinhas assim, ó, depois corta elas bem fininhas e coloca no forno para secar. Agora, aqui, ó, eu tenho meio copo de sal rosa, tá? Sal grosso rosa. E tenho uma xícara de sal. Esse sal aqui é próprio para churrasco. Que é esse daqui, ó. Sal cisne para churrasco. Esse sal aqui já tem um saborzinho bem gostoso. Imagine temperado. Agora, eu vou batendo aos poucos no liquidificador. O sal grosso. Essas duas aqui eu vou misturar depois. Aí, vou mostrar para vocês. Uma bacia. Aí, coloca aqui as ervas. O cheirinho que fica cozinha aí é maravilhoso. E o sal. Os dois sal. As casquinhas de alho e as casquinhas de cebola. As folhinhas de pimenta. E as folhinhas de alecrim. Hum, que cheirinho gostoso. Que cheirinho maravilhoso. Que para facilitar na hora de bater. Eu vou pegando assim, ó. Aos poucos, tá? Conforme for batendo. Vocês colocam no modo pulsar. E vai, assim, tira, tá? E vai dar uma saculejada assim, ó. Para ficar todo triturado. E olha que coisa linda. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Terminei de bater tudo. Faço aí na casa de vocês, ó. Estou passando essas dicas para vocês, ó. Com muito amor e carinho. E se vocês quiserem deixar o sal grosso. É só você estar batendo. Os temperos secos. E depois estar misturando no sal grosso. Mas eu prefiro assim. Porque o sal grosso. Às vezes você vai temperar uma carne. E acaba salgando. Tá? E olha como fica lindo. Agora eu vou estar colocando aqui. A minha salsinha e cebolinha. Sem bater. E pálpica doce. A pálpica doce eu coloquei uma colher de sopa. Bem cheia. Quem é que não gosta de uma coisinha assim, ó. Natural. E quem quiser, meu. Quem quiser mais receitas. Se inscreva no canal e aguarde. Porque vai ter muitas receitas de temperos naturais. Mas é muitas mesmo, tá? Eu vou estar passando pudim para vocês. E aqui está o meu sal temperado. Olha que coisa linda. Tá sentindo o cheirinho, meus amores? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Gostando, deixa aí nos comentários. Que os comentários de vocês é muito importante para mim. Fico muito grata e feliz. Com carinho e atenção de todos vocês. E esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Espero muito que vocês gostem. Faça na casa de vocês. Vamos procurar usar mais produtos naturais. Aproveitar mais as ervas. Se puderem plantar em casa, é melhor ainda. As ervas é muito fácil de plantar. E de ter. Pega em qualquer vazinho. Dá para vocês estar plantando cebola, coentro. Então, faça na casa de vocês esse tempero. E depois volte aqui e me conte. Eu vou ficar muito grata e feliz. E muito obrigada a todos vocês que se inscreveram. E compartilharam meus vídeos. Peço por gentileza que compartilhe. Para mais pessoas. Estar sabendo aproveitar. E estar fazendo esse sal maravilhoso. Porque fica uma delícia. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada mais uma vez. Kiss Kiss. Bye Bye. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.